Oi, queridos e queridas aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros. E hoje eu venho trazer para vocês vários clássicos que podem assustar numa primeira vista, mas que quando você se aproxima, você percebe que eles são mais amigáveis, mais cordiais, não necessariamente fofos, tá? Mas você vai conseguir ter uma convivência com eles, sem que eles já de cara metam os dois pés no seu peito e te expulsem por conta de serem muito difíceis, esfígicos, sabe? Então, vamos que vamos! O primeiro que eu trouxe é um autor, um livro de um autor russo, que é considerado bem difícil por conta da densidade das suas temáticas e da própria concepção da psique dos personagens, que é o Dostoyevsky. O Dostoyevsky, gente, ele é considerado um literato filósofo de tão rica que é a construção desse mundo interior dos seus personagens. Aqui eu trouxe Memórias do Subsolo, um livro com tradução do Boris Schneiderman, da Editora 34. É um livro que traz toda essa carga emocional, psicológica e filosófica do autor, mas em volume menor e é uma linguagem muito acessível. Um livro escrito em primeira pessoa, então é uma rememoração, um pensar sobre si mesmo e sobre a própria vida a partir dessa perspectiva densa do Dostoyevsky. E nesse livro, o que eu gosto dele para começar, Dostoyevsky, inclusive se vocês quiserem que eu faça um vídeo de por onde começar autores considerados difíceis, me digam aqui que eu faço para vocês com o maior carinho, tá? Eu gosto de começar por esse livro aqui, o Dostoyevsky, porque ele traz toda essa densidade e ele faz, em poucas páginas, o que o Dostoyevsky costuma fazer, pelo menos comigo, que é me capturar, me abduzir para dentro do universo psíquico e emocional do personagem. Maravilhoso, gente. Não tem erro. Outro clássico que eu acho que todo mundo deveria ler. Os ensinamentos desse livro são fantásticos. É uma coisa, assim, que a gente vai levar e vai se lembrar para a vida toda. Grandes Esperanças, de Charles Dickens. Essa é uma edição da Clássicos da Penguin. Uma edição que é considerada mais... Ô, peguiça! Ô, peguiça! Mais econômica, embora não esteja tão econômica assim, mas que conta com traduções muito boas e com excelentes textos de apoio, tá? Esse livro é um calhamaço, eu trouxe vários calhamaços aqui para vocês, então ele pode assustar por conta do tamanho, mas a linguagem é fluida e, principalmente, ele é um livro envolvente. Nossa, você vai querendo saber o que acontece com esse menino, porque é um menino muito especial. Aqui a gente tem a história, é um romance de formação, como outros que eu trouxe aqui, romance de formação de um menino que nasce muito pobre, em condições muito difíceis, e ele vai descobrindo o que realmente importa na vida. Oh, que livro bonito! Que livro bonito! Outro romance de formação. Aí eu trouxe esse livro para representar um pouco as Irmãs Brontë, que tem livros que são mais difíceis, acho até por conta da época em que foram escritos, tem uma linguagem que é mais rebuscada, mas esse daqui eu achei ele muito fluido. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Essa é uma edição, é uma brochurona da Martim Claré. Uma edição que está bem bacana, um livro costuradinho, muito bem editado, tradução da Ana Duarte, Carlos Duarte. Eu não falei aqui qual foi o tradutor do Grandes Esperanças, Paulo Henrique Esbrito. Aqui nós temos um romance de formação, é um calhamação de uma menina. De uma menina que também nasceu em condições muito difíceis, muito complicadas, passa por inúmeras situações dificílimas na vida. Esse é um livro que fala muito também da condição da mulher, não só pela personagem principal, mas por personagens também secundárias que aparecem aqui. Fala de violência de gênero, não é de maneira explícita, mas você tem uma parte aqui desse livro que é uma coisa horrorosa, assim, que acontece em relação a uma personagem que a gente vai descobrindo mais lá em meados do livro. Uma mulher que... Ah, gente, quem leu sabe, quem não leu tem que ler, tá? Vocês vão se lembrar de mim quando vocês toparem com essa personagem aqui, feminina, numa condição bem deplorável nesse livro. É um livro que faz a gente pensar muito a respeito de como as nossas escolhas impactam a nossa vida e como que a gente só consegue fazer o melhor dentro daquilo que nos é possível em cada momento. Gente, não dá para uma criança que é vítima das circunstâncias fazer escolhas que não estejam totalmente subjugadas pelas próprias circunstâncias. Então, o cuidado que a gente tem com crianças, o cuidado que a gente tem na formação das pessoas, esse é um livro que faz a gente pensar muito a respeito disso. A gente não tem ideia de como a gente, tentando acertar, pode causar muito mal, principalmente a seres mais indefisos. Outro livro é um dos meus favoritos da vida. Eu amo esse livro. Um livro francês maravilhoso e eu amei essa edição, a edição também da Martine Claret, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Gente, vocês estão escutando a almofadinha? A almofadinha, gente. A almofadinha, confitilho, o trem mais gostoso do mundo. Eu amei essa história, a complexidade dos sentimentos. E esse, gente, é um livro que ele é muito gostoso. Ele é gostoso de ler. E ele vai te dando aquela sensação de agonia. O que essa mulher vai fazer? O que essa mulher está fazendo? Gente, que loucura. E a gente se identifica muito. Eu me identifiquei demais. Tanto com Madame Bovary, quanto com o marido da Madame Bovary. Gente, porque eu já estive nesse lugar de desassossego, da Madame Bovary, como já estive no lugar de namorar seres desassossegados. Gente, que maravilha de livro. Fala muito sobre essas tendências emocionais, né? De algumas pessoas. Ou então, fases da vida em que a gente está muito mais mais introvertido, mais tranquilo, em outras fases em que a gente está entediado. E por conta de estar entediado, começa a... Aí, enfim, caçar rolo. Caçar rolo. Mas, é um livro que pode ser visto por diversos ângulos, né? Tem gente que está super do lado de Madame Bovary. Eu entendo totalmente. Eu também consigo estar do lado dela, mas eu tenho, assim, tanto apreço pelo amor tranquilo que eu construí, que eu também consigo ficar com pena dela, porque, gente, por que ela não sossega? Eu amei esse livro. Clássico gostoso de ler. Outro, que vai meio na onda desse aqui, tradução desse é do Herculano Vilas Boas, tá? Mas é um livro que eu acho mais completo, mais complexo. E tem um personagem nesse livro pelo qual eu me apaixonei. De Tolstói, Ana Karenina. Essa é uma edição Zassa da Companhia das Letras. Uma capinha dura, maravilhosa. Gente, marquei um monte de coisa. Eu amei esse livro. Tradução direta do russo, de Rubens Figueiredo. Esse livro, ele vai traçar todo um perfil do que era a sociedade, a sociedade russa, quando ela está ali no final daquele período dos Czares. Como que era a sociedade naquele momento, né? Era uma sociedade extremamente estratificada mesmo, né? E aqui é um retrato da alta sociedade. Gente, como que esse livro, ele é sensorial, ele é sinestésico, porque parece que você está sentindo os perfumes. Eu tive uma imersão gigantesca nesse livro aqui, na ambientação dele e na construção de cada personagem. Aqui é a história de vários personagens, mas temos como protagonista a Ana Karenina, que é uma mulher muito à frente do seu tempo. Uma mulher muito à frente do seu tempo e que simplesmente não consegue ser freada pelos costumes sociais. Parece bastante, a Ana Karenina, ela é bem parecida com a Madame Bovary, mas os livros são muito diferentes. Esse livro, ele tem uma profundidade de cenário, de contexto histórico e a construção de personagens secundários, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Inclusive, um dos personagens, ele é inspirado na própria vida do Tolstói. Tem um personagem aqui que tem um cunho ali autobiográfico, que é o Lieven, que eu me apaixonei, gente. Inclusive, a maneira como ele pediu a outra personagem em casamento foi a reprodução da maneira como o próprio Tolstói pediu à esposa em casamento. Ah, gente, ah, eu não aguento isso aqui. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas é forte, viu? Não é bolinho, não. Outro livro, gente, que esse aqui, você pode falar assim, eu, ah, eu prendi o cabelo e agora arregacei com tudo, segura aí, segura aí. um livro, gente, que você pode olhar e falar assim, esse aqui eu não vou dar conta de encarar. Aí você começa a ler. Você fala, gente, por que que eu nunca li isso antes? Por que que eu demorei tanto pra ler isso? Isso aqui não tem igual. Eu sou fissurada nesse autor e Os Miseráveis é um dos livros da minha vida. Eu acho que Os Miseráveis, gente, é um dos livros da vida de qualquer um que eu tenha lido. é uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, ele é tão grosso, gente, que tem dois fetilhos, tá? Cuidado se você tem mania de ler na cama assim, deitada, tá? Porque se você derrubar esse livro no seu beiço, você vai ficar desbeiçado, quiçá, sem dente. Cuidado. É um livro maravilhoso. Essa edição da Martim Claré está linda, maravilhosa, tá? A tradução. Cadê? Quem é o tradutor? Vamos ver quem traduziu essa obra prima da nossa literatura. A tradutora é a Regina Célia de Oliveira, que é formada em Ciências Sociais pela Unicamp. é um livraço. Um mega clássico do século XIX. Gente, que tem como pano de fundo ali a Revolução Francesa. É muito forte. A parte que eu acho mais difícil é porque muita gente pode considerar chata são as partes em que ele faz um zoom no contexto histórico. então tem capítulos inteiros em que ele realmente ele fala, ele dá uma aula de história. Quem não gosta de história vai se encher. Eu, como eu adoro história, eu fiquei encantada com essas partes. Mas o principal desse livro é a vida e é o encontro de personagens em situações dificílimas que se ajudam e não se deixam dobrar pelas circunstâncias. É uma bondade a toda prova. Então, é um mergulho na bondade humana. Mesmo quando ela está rodeada de miséria, de situações horrorosas, deprimentes, decadentes. Esse livro é uma ódio, uma celebração à grandeza que pode alcançar a alma humana. Um livro, gente, sobre relações humanas e sobre como você pode se relacionar da melhor maneira possível com as circunstâncias terríveis que acometem a sua vida. É um livraço, um livraço. E, por fim, trouxe três autores clássicos brasileiros que eu acho que vocês podem ler. Se você tem medo de ler clássico brasileiro, comece por esses autores, porque eles têm muita profundidade de conteúdo e uma linguagem fluida, tá? Então, vamos lá. Graciliano Ramos, eu trouxe aqui para exemplificar o maravilhoso Vidas Secas. Esse saiu pela Record. Um livro fino de leitura rápida, extremamente profundo, que conta a saga de uma família retirante do sertão nordestino. Gente, gente, e esse cachorrinho aqui, ó, a baleia, rouba a cena. O próximo autor é o José Lins do Rego. Trouxe para exemplificar esse autor, esse livro, que é o primeiro livro de uma saga, Menino de Engenho. Esse saiu pelo José Olímpio. José Lins do Rego foi o paraibano que nasceu no comecinho do século 20, 1901. E esse livro vai, ele vai mostrar as vísceras do que era o engenho, de como viviam estratificados dentro daquele esquemão ali, que é uma herança terrível da escravidão, uma coisa muito impressionante, né, e aqui ele vai mostrar o ciclo da cana, isso na série toda. E nessa obra em especial, ele vai construir esse personagem, que é um personagem que ele, a princípio, ele é um alienado, né, porque ele está sendo criado pelo senhor do engenho e conforme ele vai crescendo, ele vai percebendo o contexto, onde é que ele se encontra e quais são as condições daquelas pessoas. Eu amei esse livro. E o outro autor é o Lima Barreto, eu trouxe esse box para mostrar para vocês que eu amo demais, um box da Nova Fronteira, com as obras completas do Lima. E o que eu indico para vocês é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o segundo livro desse volume das obras completas. Gente, que é o volume 1. É maravilhoso, porque além de fluido, além de uma leitura gostosa, é para dar muita risada. Esse personagem, o Major Quaresma, é uma das joias da nossa literatura portuguesa. Um patriota que beira as raias da loucura. É delicioso esse livro. E também é uma cacetada, porque ao mesmo tempo que você dá risada, você também se emociona ao ver como que a coisa vai sendo desconstruída assim, de uma maneira, a desilusão, o tombo vai sendo grande. É uma obraça, um livraço, gente. Então foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Se vocês discordarem, gente, não me xinguem, é muito pessoal. Teve vídeo aí que eu fiz que uma pessoa caboca minha raça, não tem problema discordar, mas tem que ser de uma maneira no mínimo educada, porque senão eu deleto e eu bloqueio, porque uma coisa, gente, que nós construímos aqui é uma atmosfera extremamente respeitosa, amorosa e eu prezo muito por uma atmosfera afetuosa. Então, discorde com carinho. Dizer que uma literatura é fácil ou difícil é extremamente pessoal. Então, eu estou falando das minhas considerações. Tá? Um beijo para vocês que estiveram aqui, até aqui comigo e até de repente.